Gostaria de saber a conduta de oxigênio-terapia em casos de desconforto respiratório, leve ou Sara leve, visto que não é indicado o uso da ventilação não invasiva. Preferência para catéter nasal ou para Venturi? A pergunta da Sara também é ótima e acho que a gente tem novidades nessa área meio recentes. A maioria dos protocolos clínicos que foram sendo desenvolvidos à medida que a gente foi conhecendo um pouco dessa doença, principalmente baseados na experiência chinesa, que foram os chineses que relataram os primeiros casos, sugeriam que eventualmente ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo, que são métodos não invasivos de suporte ventilatório, tinham duas desvantagens. A primeira, o fato de gerar aerosóis no ambiente. Então, se você for fazer uma terapia desse tipo no pronto-socorro, isso pode gerar aerosóis e contaminar outros pacientes, outros pacientes que eventualmente fossem suspeitos, mas na verdade não eram, profissionais de saúde, profissionais da limpeza. Então, existia essa preocupação, a maioria dos guidelines ou das diretrizes que existem no Brasil, inclusive da Associação Médica de Terapia Intensiva, que é a AMIB, sugeriam para usar com cautela, em quartos isolados, e todo mundo muito com medo do fato de gerar aerosol, e o outro pelo risco de falência. Então, voltando um pouco para a sua pergunta, Sara, casos mais leves podem ser tratados com catéter de baixo fluxo, o catéter nasal até 3 litros por minuto, eventualmente subindo até 6. A novidade que eu acho que tem nessa área é um estudo que foi publicado, acho que no dia 6, que mostrou o quanto que cada uma dessas terapias gera de aerosol de fato no ambiente. Então, o catéter nasal de baixo fluxo, aquele catéter que entra aqui no nariz, até 3 litros gera gotículas de aerosol até aproximadamente 30 centímetros do rosto do paciente. Se esse catéter subir para 5 ou 6 litros por minuto, se espalha para até 1 metro, que é parecido com a ventilação não invasiva. Catéter nasal de alto fluxo também em torno de 1 metro. O que foi interessante é que todo mundo tinha muito medo de usar máscara de Venturi nesses pacientes, a máscara de Venturi um pouco menos, e aquelas máscaras que a gente chama de oxigênio não reinalantes, que tem uma espécie de um reservatório que o oxigênio, que poderia oferecer uma fração de inspirada de oxigênio quase pura, são as que menos geram aerosol no ambiente. Então, máscara de Venturi pode ser usada, catéter nasal com fluxo até 3 pode ser usado, a partir de 3 a 5 precisa ficar muito esperto com a geração de aerosol, e aí Venturi e Ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo com cuidados com EPI apropriada para aerosol, que significa uso de toca, óculos, máscara N95 ou similar em termos de filtragem, e para quem estiver muito próximo, eventualmente aquela viseira, o face shield, e a vental, luva, claro. Então, essas são opções. Para casos mais leves, catéter nasal, máscara de oxigênio não reinalante, são as que menos geram aerosol e que podem funcionar aí para pacientes leves a moderados. Pacientes com quadros mais graves podem até se beneficiar eventualmente de Ventilação não invasiva, catéter nasal de alto fluxo, mas se for um paciente um pouquinho mais grave, provavelmente vai ser difícil manter esse paciente bem, porque essa é uma doença que parece realmente perdurar por muitos dias. A hipoxemia não é rápida, ela não se resolve rapidamente. Então, se o paciente não ficar muito bem acoplado em um desses métodos, é recomendado proceder para intubação e ventilação mecânica invasiva. A hipoxemia não é rápida, ela não é rápida, ela não é rápida, a hipoxemia não é rápida, ela não é rápida, ela não é rápida, ela não é rápida,